Olá seguidores do canal Revista Digital Hoje domingo 29 do 5 Estamos aqui no Rio Vermelho No baba dos amigos de Valmor Que vem com sua tradição Há 10 anos E a edição de hoje São 120 pessoas Vamos falar aqui com o responsável Dessa ideia Grande Valmor, fala pra gente como é liderar Um baba desse com tantas celebridades Meu irmão Aí não é celebridade, é mais do que isso Isso é uma amizade Que fica pro resto da vida Esse baba aqui é nosso A festa é nossa, não é Valmor Eu boto meu nome Só pra votar, mas Se eu pudesse votar o nome de todos vocês Muito obrigado por estar aqui É isso aí galera Olha, hoje parece que tem Um mais novo integrante Bira Galvão, fala aí pra gente Você como sempre fazendo esse trabalho Maravilhoso, descobrindo todos os eventos CDR, né Canal Revista Digital Canal Revista Digital Muito obrigado Eu não vi outra vez Porque eu tava na Europa Disputando no campeonato lá Agora teve a Champions League Aí eu fui liberado Hoje estamos aqui pra xingar nosso amigo Valmor E toda essa rapaziada da música aí Tamo junto meu irmão Pronto, parece que temos também Um ponto à direita aqui É o tal É o Aroca Isso, sim, sim O melhor não Eu vou fazer o possível aí Também como eu tô com o Bira aí Tá viajando Cheguei de helicóptero aí A hoje, mas tudo bem E eu vou fazer dois gols Homenagem a você, Sérgio Canal Digital Pronto, valeu E também tem aqui o grande Eduardo Pires Hoje o time ganha comigo sem migo Isso é Canal Revista Digital Acompanhe tudo aqui no nosso portal Um abraço, galera Vai embora, vai embora Bate Bate Se quiser descansar, viu Galvão, prepara o saco Joga, 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 joga Dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar pra Ronaldinho entrar Dá lugar pra Ronaldinho entrar Dá lugar E aí E aí Obrigado. Encontramos aqui a nossa amiga Kátia. Bahia. Kátia Bahia, aqui na Feijoada do Valmor. Queremos saber, Kátia, o que você está achando dessa festa? Ah, eu estou adorando. Eu cheguei aqui logo no comecinho, já peguei logo a filha da feijoada. Onde que esse pessoal, essa turma que está aqui atrás de mim, chegasse? A festa está maravilhosa. Esse é o primeiro ano que eu venho aqui na festa. O Valmor sempre tem uma tradição de fazer há mais de 10 anos. E olha, você que não foi convidado ainda, entra no time, porque eu acho que você vai gostar, viu? Valeu, Kátia. A festa está maravilhosa. É isso aí, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui com o Valmor e ele vai falar um pouco dessa gloriosa festa, que a festa dele deu muita gente, muitas celebridades. Valmor, como é que você está se sentindo em realizar mais um evento do Valmor, meu? Rapaz, é difícil falar, porque esse povo que está aqui são meus irmãos, meus amigos, tudo meu tem o nome, os amigos de Valmor. Então eu tenho a maior honra de ser amigo de todos que estão aqui. É minha vida, é esse povo aqui, que está comigo sempre, em passeio de escuna, em carnaval, em bloco que eu tenho. Todo mundo comigo. Então eu me arrepio todo. Não posso nem exagerar, porque eu estou com problema de coração, mas Deus vai me ajudar e eu vou fazer essa cirurgia e vai dar tudo certo, para eu voltar de novo a fazer isso aqui tudo com vocês. É isso aí, seguidores. Vamos perguntar para essa senhorita bonita aqui, o que é que ela está achando da festa? O que é que a senhorita está achando da festa? Ai, está tudo maravilhoso, tudo lindo. Você aconselharia essa festa para muitos que não veio vir? Com certeza, com certeza. Se ligue, galera. Produtora Canal Revista Digital. Um abraço. Um, dois, três, mexeira. Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois. Vamos lá. Um, dois, três, mexeira. Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois. E o bom bom já começou. Bote o disco de Luiz. Chegue mais perto para o meu abraço. Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar. Nossa maneira, prender, bater, peça, agudir, alanceira, ralar, puxar a noite inteira. Até o sol raiar. Vamos lá. Um, dois, três, mexeira. Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois.